Eu acho que alguém chegou aqui, vamos ver quem é. Tem alguém aqui fora, esperando pelo portão, vamos ver quem é. Vamos ver quem é que está aí, vamos ver quem é. Olha a gente, é grande. Aêêê! Ficou bem, tudo bem? Tudo bem? Muito bem, tudo bem? Ficou bem? Agora que a gente já se apresentou formalmente. Olá! Muito prazer. Como está tudo bom? Tudo certinho? Tranquilo? Estamos aí agora. Compramos aqui, ó. Pesca Fácil, Vinícius Umbral com te like e vídeo mania aqui junto, hein? E aí, olha aí quem está chegando. Vamos ver quem está chegando, ó. Quem é que está chegando? Olha aí, que luxo, hein? Olha aí, que luxo, hein? Olha aí, vamos entrando, vamos entrando aí. Vamos entrando, vamos. Vamos lá. Salve! Prazer conhecer o vídeo. Como é que está, cara? Tudo certo? Prazer, não, mulher. Boa, vai! Essa história que está grande é uma brincadeira não? Quem é a maior? Essa história que está grande é uma brincadeira. Quem é a maior? Prazer, não. Prazer, não. Prazer, não. E aí, gente? É bom, cara. É bom, galera. É bom, galera. É bom, galera. Todo mundo aí agora. Agora a turma está completa aí. Agora começou. Agora começou. É, galera. Aqui o dia está só começando. Começamos. Estamos aqui com o Vinícius. Hoje a pescaria vai ser só gigante. De luz, né? Maricão. De luz, de luz, de luz. De luz, de luz. De luz, de luz. De luz, de luz. De luz. Eita, vamos atrás de vocês. Olá. 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 Hoje a pescaria vai falar o nosso rio, né? Olá, Dino. Olá. É o terceiro elemento. É o terceiro elemento. O terceiro elemento já está na ativa. Beleozão aí já está. Fala, pessoal. Pegou o pilotando aqui a caramba. Vai ter imagem de drone aí. Fala, Fala. Fala. Ó, o Vinícius lá também já está doido, né, bebê? Fala, Fala. 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 E aí galera, ganhei em primeira mão aqui do Marcão, do chumbado oficial, escador, protótipo ainda, já vai ser lançado aí no chumbado oficial, um escador, aqui escar camarão e aqui escador de corrupto, show de bola, presentão hein, primeira mão. Então é isso galera, começando mais um programa e aqui o que vale é o maior peixe, então quem pegar o bruto aí vai ganhar o troféu que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, é o troféu mais cobiçado aí dos youtubers, então boa sorte pra todo mundo, que vença o melhor. É, com certeza, alguma coisa que vocês querem falar aí, fala aí, que longe, é o que é, um caniço só, um caniço só, maior peixe, um tamanho né, agulhão, agulhão, raia, não vale a raia pessoal, e lembrando que a gente vai começar a pescar aqui na Barra e vai finalizar lá na praia, no clássico surfcast, duas etapas né, acho que importante destacar, maior peixe, comprimento, 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 nas duas etapas, valendo? Valeu! E aí, já veio a isca, a isca já tá garantida. É isso aí galera, a praia aqui é bem rata, então a gente tem que entrar bastante pra conseguir sair dos escubeiros aí, que essa praia aqui, ela, é, os canais mais profundos, é bem, a 150 metros, e tá ventando também, tá bem difícil pra arremessar aqui no pé d'areia, então a gente vai entrar um pouquinho e vamos arremessar. É isso aí galera, mais o primeiro arremesso do dia aqui, na realidade, a gente começou lá na Barra, então vai ser o primeiro aqui na praia, não tivemos muito sucesso lá na Boca de Barra, Então agora a gente vai entrar um pouco adentro aqui, pra ver se a gente tem um sucesso aqui, pra sair um pouco desse espumeiro, pegar um peixinho um pouquinho melhor. Então vamos lá, primeiro arremesso. E o Derlan Moraes tá na luta aqui, tá na luta aqui, brigando pra se livrar dos lixos aqui, né Derlan? Tem bastante lixo aí pessoal, vamos preservar nosso litoral aí, fica difícil. Tá bem feio o negócio. Mas é isso aí, vamos lá. Show! É isso aí galera, patei o primeiro peixinho aqui, só que acho que não é nada demais. Aê! É só um... Só um pampinho. Valeu! Tá vindo muita sujeira, né? É, tava pesado, eu falei, ixi, é sujeira. Aí galera, pampinho. Deu uma embuchadinha. É isso aí galera, já vou liberar aqui. Primeiro do dia, nem vou medir isso aqui, nem vou medir isso aqui, porque vamos esperar os maiores aí, né? Foi boa! Olha a sujeira, o Vinicius também, acabou de tirar, acho que não teve ninguém que tirou alguma coisa sem tirar uma sacola, um lixo junto, né? Como tem lixo! Olha aí ó, quem disse que não tem peixe, né? Olha aí! Esse é o pampo, né? A Suzana tá ganhando, hein? Tá ganhando! Aí galera, peguei um pampinho, Não buchou, vou tentar liberar ele agora. Ó, o primeiro pampinho da Suzana, o meu eu nem medi, mas o da Suzana é maior. Mede a cabeça pra lá. Aí ficou vinte e nove e meio, vai, quase vinte, né? É, dezenove e meio. Dezenove e meio. Ah tá indo o peixinho, vamos lá peixinho lindo, tchau! Então, vou embora, gente! Ah, vamos ver as medidas aí! Vamos ver, vamos ver! meu deus vamos lá eu acho que dificultou a minha vida oh meu deus peraí marco segura e meio 22 e meio 22 e 22 Parabéns! É o maior até agora! É o maior até agora! O pior é que eu peguei um igual ao seu e não medi! Música E é isso galera! Tá louco! Tanto lixo! Muito triste isso aqui! Olha como essa praia hoje está suja! Muito lixo mesmo! Uma grande tristeza aí! O pessoal não preserva! A gente está juntando os lixos e jogando tudo aqui! Para depois a gente recolher! Muito feio mesmo! Aí galera! Olha que legal! Asa Delta! Show de bola! Pegou uma vetarinha! Aê pessoal! Bebezinho! Show! Tá valendo! Olá galera! Estou aqui com a vara da Suzana! Ela está lá acudindo o Arthur! Vamos ver se tem peixinho aqui! Está saindo muita sujeira hoje! Mas parece que tem peixe aqui! Agora vai sair! Já está na beirinha! Aê! Aê! Bagrinho! Saiu um bagrinho aqui para a Suzana! Esse é seu! É! Acho que não! Vamos tirar ele de uma zoa aqui! Aê! O bagrinho da Suzana bateu vintão aqui! Aê! Ainda está no ranking! Muito rápido! E parece que tem peixe ali galera! Vamos dar uma olhada ali! Olha lá! Deu um toquinho! Olha lá! Deu um toquinho! Deu uma vibrada! Tem peixe! Vamos lá! Vamos recolher! Olha lá galera! Parece que tem peixe! E parece que é peixe bom galera! Vamos ver aqui! Vamos recolher com calma! Será que vai ser o maior do dia? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se vai ser o maior do dia! Tudo promete! Ó! Está briguento! Está briguento! Está briguento! Vamos ver! Já chegou no ranking aqui! Agora ele vai vir! Está briguento galera! É um pompinho! É um pompinho bom! É um pompinho bom! É um pompinho bom! Tem um pompinho bom! Claro! É um pompinho bom! É um pompinho bom! Deixa eu ver aqui que está enroscado a linha aqui! Ei! Vai para o Frito! Vai para o Frito! Parabéns amigos! Vai para o Frito! Deixa eu ver aqui que está enroscado a linha aqui! Pai, que pampo lindo! Esse aqui dá pra cumprir! Vamos medir aqui pessoal Vamos medir o bruto Vamos ver aqui a medida Passou dos 30 Eita, 33 Olha pessoal Peixão, peixão Agora animou a pescaria Vou arremessar lá, vamos lá Ae galera, olha o Delan aqui no bagre O Delan tem que pegar um bagrezinho Tem que ser né Um bagrezinho branco O bagrezinho é paulista Esse é paulista É sudeste Ae 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 briga 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 eita esse aqui não mesmo não ou não o meu tá no balde é aí eu pegar no song aí ó que bonito o pampo hein vamos medir vamos medir não pô o meu tá no balde aí marcou esse é o cara aí ó aí ó vamos ver olha que belo pampo gente olha quase 28 quase 28 e meio lindo pampo 28 que espetáculo tá ficando boa brincadeira tá ficando boa é é só ver que peixe é esse daí o que que é isso que peixe que peixe que peixe que peixe que peixe que pegue a calcinha E aí galera saiu o paratezinho aqui vamos ver o tamanho aqui eita e vamos ver se dá dá medida aí e saiu o paratezinho é só para computar aqui acho que não vai não vai pegar o segundo ainda não ouvir 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 eu acho que pegue o primeiro eu acho que não acho que não eu acho que sim o que é o primeiro segundo eu pago ou é a primeira e eita 29 quanto que era do marco? 28 e eu deu 29 29 aqui então você leva as duas não? eita, não sei Não, não, não. Se inscreva no canal. 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 Caramba, bonito o Pampo aqui. Achou o Ninho. Achou o Ninho. Vamos medir. Eita. Se inscreva no canal. Aqui parou um pouco. Aqui parou um pouco. Vamos ver um beijinho na Suzana aqui. Olha. Eita Suzana. Rapaz. Bonito. Bonito. Vamos ver. Vamos ver na régua aqui. Vamos ver na régua aqui. A gente deu 31 aqui que mediram. Aí, 31. Que luz. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Por enquanto. Vamos ver. Parabéns. 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 Galera, como é que está a escadinha que está vindo os campos. A escada do tamanho do anzol. Bem desfiadinho o camarão. E é assim que eles estão vindo. Olha. No esse anzolzinho aqui. O plano está com o quê? Está. Está com o meu? Está. Está pesadinho. É muito sensível. É ótimo. Tu não tem noção. Eu não arremessava nada antes de ter ela. Ela é muito sensível. É, tem que esperar um pouco a onda, né? Opa, é que ficou isso, pô. Opa, ficou ficou. Ah, uhul. Mais um. É, não vim para brincadeira. Olha isso aqui, galera. Vamos vim de ele ali. Vamos correndo o melhor do que ele. É. Será? Será que eu vou tirar de ti o troféu, amor? É, é, é. Vamos medir. Vamos medir, né? 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 Esse puto é de casal. Olha, olha aqui o tem o anzolzinho. Olha a isca que eu estou usando para pegar ele, ó. Coisa mais linda, ó. A isca do tamanho do anzol eu estou usando. Befei, bora, bora, bora. Camarãozinho. Ah, Suzana, pegou outro peio. É o melhor do que, hein? Será que eu vou tirar de ti o troféu? Meu Deus. Vamos medir, vamos medir lá. Olha as aulas aqui, hein? Rapaz, que lindo, 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 lindo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É 30 mesmo. É isso aí, galera. Aqui eu acabei de perder uma pernada de novo. O baiacu está comendo bastante. Já perdi duas. E agora eu fiz outra aqui. Agora eu coloquei um circo hook aqui. Vamos ver se segura. Aí você sempre coloca de cima para baixo aqui, ó. E aí dá um estralinho. Daí está tudo certo. Aí você já consegue fazer, rotacionar bem aqui. Agora vamos mandar para a água de novo. Coloquei camarão aqui, que é o que está funcionando bem aqui. Apesar da minhoca também está batendo bem. Então vamos mandar para a água. E aqui o macete aqui por enquanto da praia, onde eu estou tendo sucesso, é a meia distância aqui. Estou saindo aqui da beirinha e jogando no meio. Só que não no fundo. Estou pescando aqui, ali, uns 80 metros ali, ó. No máximo. É onde está saindo os peixinhos melhor. Então vamos insistir ali de novo. Abrir a frissão aqui e vamos jogar. Joguei a meia distância ali, 80 metros. E agora vamos tentar recolher com o peixinho, né? Que é o que importa. Vamos lá. Aqui, ó. Você pega aqui e fecha aqui, ó. Fechou a alça. Sempre lembrar aqui de abrir aqui a borboleta. Esperar o peixe. Está aqui o terceiro elemento. Então o papai está ganhando, cara. E o papai está ganhando. E a mamãe está ganhando também, cara. E eu estou com o segundo e o terceiro peixe. Primeiro, segundo e terceiro. Então vamos que vamos, né? Está aí o Delan. Vamos ver. O Delan agora vai jogar ali na meia distância. Dei um toquezinho para ele. Como ele veio lá de fora. Aí, ó. Acho que agora ele... Jogou bem. Vamos ver se vai vir o peixinho. Você pôs minhoca, ó. Coloquei minhoca em cima e o camarão embaixo. Sim. Na próxima você coloca... Camarão? Camarão, camarão. Porque geralmente o papai está batendo na de cima, né? Você pôs o camarão na de cima ou na de... Você pôs o camarão embaixo. Então, geralmente o papai está batendo na pernada de cima. Mas aí pode ser que ele pegue aí, né? Vamos ver. Mas na próxima joga... Põe os dois camarão. O sete barbos ou o sete barbos? É, o sete barbos. Que é o mais fedorentinho, né? Sim. Oi, cara. Oi. Que tipo de chuva você está usando? É... Capelinha. Capelinha está parando, cara. Tá. Cara, Capelinha... Tu pensa multi também? Ah, eu só. Eu estou de multi. Tudo multi. Eu estou de multi. 0,04 e cara, Capelinha é 120 e não parou de nenhum. A minha é de 140. 140, é. Vou tentar aumentar. Eu vou voltar uma pirâmidezinha. Pode caminhar de 120, cara. Depois eu vou ver. Mas acho que é o lugar, talvez. Pode ser. Aê, Marcão pegou mais um peixe aqui. Mais um pampinho. Mais um pampinho aí, na minhoca. No mesmo na minhoca. Esse aqui não foi nem o terceiro lugar, não, hein? Não. Esse aqui não vai. Mas tá bom. Parabéns aí. É aí, a secretária do Marcão é toda cheia de nove horas. Tem até uma cabaninha aqui. É, hein? Você viu, Delano? É o luxo. É o luxo, né? O nome é o professor Pardal, né? É. O bicho é o luxo mesmo. Aqui só pra pôr as ferramentinhas. Ele falou que coloca até um gelinho aqui, ó. É. Onde é a isca? É o luxo mesmo. Top. Top mesmo. Tamanho da chumbada, cara. Meu Deus do céu, olha isso. Pensei que eu posso com isso, cara. Olha que bonitinho. Tamaninho dele. E veio aqui um pampinho. Que da hora. É isso aí. Ah, você tá usando já a boinha. É, botei a boinha, botei a boinha. Show. Ah, tem que ser. Ah, tem que fazer. Olha, a Susana. Tirou alguma coisa aí. Com certeza lixo. Olha isso, galera. Olha aí. Meu Deus do céu. Pescou uma bermuda. Pescou a cueca, agora veio a bermuda. Eu pesquei a cueca, ela pegou a bermuda. Meu Deus do céu. Estamos pegando a roupa inteira. Meu Deus do céu. Já pegou máscara. Jesus amado, galera. Que praia é essa? Seguindo. 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 Bom, galera, chegou o momento de fazer a grande premiação, então, do troféu Maior Feixe. Então, aqui já os prêmios, primeiro, segundo e terceiro lugar. Terceiro lugar inteiro, vamos lá, então. Valendo aí, ó. Uma espera tripla das plastic, com mini secretária, com calão retrátil de 1,50m de comprimento, que fica desse tamaninho, mas aí, ó, vamos ver três linhas da MX Pesca, bitola 0,16 e 2,0,18. Vamos lá, quem, quem, quem? Qual o tamanho? Qual o tamanho? 28,5. Foi Pampo, né? Pampo. Aê! Que maravilha! Vamos, então, para... Segundo lugar, agora. Ou segundo lugar? Segundo lugar, valendo uma... Lure Killer! Olha, olha! Olha aqui, no vento! Que carnição! 3,90m! Que maravilha! Que maravilha! E o prêmio vai para... Representante do Video Mania! Chega mais, Sussan! Qual foi o tamanho desse pichão? E esse vale troféu, né? Vale troféu também. Mad Mouth Power Sun, 4 metros e 20 e mais o belíssimo troféu do Encontro dos Youtubers 2002. Segura aí, segura aí. Olha que beleza, minha gente. Que maravilha. A jogada bacana mais o troféu. Show de bola? Podemos dale? Dale. Então, primeiro lugar com 33 centímetros, é isso? Isso. Bampo? É isso? Isso. Chega mais, Ficar! Eeeeeeeeeeeeeeee Ito em São Paulo, é Os ovos da casa amendaram na pescaria hoje Tudo em São Paulo hoje ai ó Mas tem que ter 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 E aí é que vai ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter, maior o que ter que ter que ter que ter. Vamos marcar, não sei se vai ser em Santa Catarina, não sei se vai ser em Rio Espírito Santo, ou lá no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul? O que tu espera lá no Rio Grande do Sul? Parabéns, Ricardo! Bom, gente, vamos começar a nossa brincadeira, então, aqui o nosso quiz de pesca de praia. Olha que maravilha, e vamos começar já com sorteio de brinde, valendo, então, um kit de distância, chumbada oficial, chumbos que vão demais esses aqui, mais um porta pernada e porta anzóis, e também um kitzinho de stoppers para fazer chicote modelo oliva, tamanho médio. Então, três prêmios aqui, logo para o primeiro quiz, e vou começar chamando, então, um par de vencedores da noite. Vou começar com, não, vamos lá, vou começar com o Ricardo, e vou colocar ele em frente do modelo. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não era um gigante, né? Não era esse mesmo, né? Não é isso, né? Já estou com os cartões aqui do quiz na minha mão. Põe uma perguntinha fácil, né? Não tem escolha, é só sei. É só sei. Não é peça difícil, né? Quem errar, se o competidor aqui bater primeiro, errou a resposta, o outro leva o brinde. Tá bom. Fechou? Fechado. Vamos lá, então. Mão nas costas. E vamos à pergunta. Ah, só vale clicar quando der o valendo. Fechado. Valeando quando falar. E a pergunta é... A pressão atmosférica pode favorecer ou prejudicar a sua pescaria? Respostas sim, não ou talvez? Não, ele valeu! Não, ele valeu! Não, ele valeu! Não, ele valeu, não, ele valeu! Perdeu o jogo! Perdeu o jogo! Perdeu! Perdeu! O que aconteceu aqui, gente? Não, eu não entendi, foi nada. Não, vamos de novo, vai. Não, vai! Perdeu! Perdeu! Oh, meu Deus! Sinto muito. Não esperou o valendo, né? Então tá valendo pra você mesmo! Parabéns! Você tem nervoso, rapaz? Não tem nervoso, né? Não tem como assim, né? Não tem como foi tão fácil pra mim, né? Tremendo, meu Deus! Tá, vamos lá então, pra segunda rodada. Agora então eu chamo Suzana. E chamo também... Assador. Assador não pode. Mas eu posso nomear, eu tenho direito a nomear. Isso, tem, tem. Aparece aqui, fala. Eu fico aí no assado. O assador tem direito a nomear alguém. Tá. Ô, Dernão, é caro. Eu? Eu? Não, não, deixa eu... Não, não, deixa eu... Não, não, deixa eu ver de certo com o casal. Duelo de casal. Vamos lá, vamos lá. Agora o negócio ficou tenso, pessoal. Ficou tenso o negócio. Não pode abrir em casa depois, com amor. Vamos lá, velho. Ah, esse eu preciso. É uma chumbada boa para quê? Para rolar na areia? Para ancorar, porém fácil de recolher? Ou então, ela é boa para ancorar, mas é difícil de recolher? Um, dois, três e valendo! E a resposta é... Ancorar, ancorar e fácil de recolher. Correto! 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 Gostou o paguinho. E esse paguinho é, logicamente, normal. Porta elastricou da chumbada, elastricou também, mais um kit de stopper, tem jogo de desenruchadores em três tamanhos da chumbada oficial e também a pipa que está ajudando a levantar o seu chumbro, por exemplo, quando tem pedra com ele. Olha! Menos! Maravilha! Vamos lá, vamos lá. Maravilha! Parabéns! Bom, galera, vamos lá então, mais uma rodada dessa vez se enfrentando por aqui, Vinicius Brown, Vinicius Brown Fishing Life e o Derlan Morales. Olha que duva de peso, viu? Tá preparado? Quilo! Carlet, valendo então aí, ó. Linha da MX Pesca, bitola 025, tem aqui porta elastricou, tem aqui elastricou, tem kit de desenbuchador e tem um lindo porta iscas e porta chumbada recheado. E tá recheado! Olha a quantidade! Recheadíssimo! Recheadíssimo! Já sabe, né? Brinde bom! Tá, fala assim! A pergunta é valendo, valendo! Isso! Não valendo! É fácil, tem que ser fácil, rapaz! Vai lá! Vamos lá então! Vamos lá então! Vamos lá nesse lindíssimo kit! A pergunta é qual o tamanho padrão de um chicote de pesca de praia? Oitenta centímetros, um metro e vinte, um metro e cinquenta. Um, dois, três e valendo! Boa, vinte! Boa, vinte! Peça! Dito! Vai encher o saco ali, olha! E Danlan vai encher a saca ali, meu! Rapaz! Tá carregado, tá rejeado! É, agora estou aqui com o Hermano e o Vini. Vem, Vini. Opa, o Vini está abastecendo ali. Atenção, senhor Vinicius Brown, por favor compareça à sala de recepção. Vamos, valendo aqui um nanopipe, vocês. Nanopipe? Nanopipe, chumbada oficial. Uma linda camiseta também, duas camisetas. Chumbada oficial. Está generoso esse aqui. Mais um boné do chumbada oficial. Mais um porta da pernada chumbada oficial e um kit aqui. Distância, para pegar peixe longe. Nanopipe aí. E mais anzol aqui também da chumbada. Stoppers também. Novidade. Isso aqui é novidade. Stoppers. Então vamos lá. Qual o nome científico de tomada? Não tem nenhuma assim. Vamos lá. Quantos metros de linha tem um arranque de pesca de praia? A, 5 metros. B, 8 metros. C, 15 metros. Valendo! Eu nem tenho. Eu achei que ia ter um 1, 2, 3 antes do valendo. Senta a resposta. Aca... Aca... Aca a... Aca a? Aca a? Vamos lá, galera. Chegou o momento de uma rodada aqui. Mais uma, só tem rodada diferenciada. diferenciada, é hora dos bastidores que também participam, olha que momento, quem grava, quem participa, quem tá ali por trás ajudando, também tem que ajudar e tem que entender do negócio, então, Deise representando, filhos de bravos, desse junto a tempo, e Kátia? Meninas lembrando, é do valendo, tá bom? Valendo como prêmio, boné da MX Pesca Trabuco, boné da chumbada oficial, dois lindos bonés, valendo kit com três desembuchadores de tamanho diferente, valendo kit de pipa pra levantar sua chumbada na dor de colimento, casquilho, e casquilho rosa pro molinete, coisa linda, tem aqui, porta elastricor com elastricor e tem duas linhas de pesca da MX Pesca, monofilamento bitolas 020 ambas, cor verde e roxo, uma praia abrigada, é o mesmo que uma praia rasa, uma praia com grande inclinação ou uma praia com morros dos lados, valendo! O morro do lado! BING! Aplausos México! Aplausos 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 distância, para quem arremessa longe, ou quer arremessar longe, ou precisa arremessar longe e também tem aqui ó, porta pernadas e tanzóis e chicotes, isso mesmo, da chumbada oficial, segura a emoção aí cara, vamos lá, meninos controlem-se, por favor, mão nas costas e a pergunta do momento é o que significa drag, é o rolamento do molinete, isso daí é aquelas mulheres que se vestem de noite, o que significa o drag, letra A, vamos lá, é o rolamento do molinete, ou seria o rotor do molinete, ou seria o freio do molinete, valer, resposta, o freio, correto, meu amigo Muderland, já encheu a saca ali, o negócio tá ficando bonito, e o Evandro do pesca fácil, vamos lá, valendo aqui uma linda... ele falou valendo, não, peraí, ele falou valendo, não, peraí, ele falou valendo, não, falou valendo, valendo aqui uma secretária da Aspast, um calão também para ela, lindo, um porta elastricô, já vem com elastricô também, é um kit chumbada distância aqui, para quem quer ou precisa, a pipa não tem nada, as pipas aqui, para quem gosta de pescar em pedras aí, né, e aí recolhe no alto, muito show, e stickers também, e também, é, porta chicote perada, e desembuchador, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, qual destas chumbadas são usadas para longo arremesso, eu sei, chumbada torpedo, chumbada pirâmide, chumbada peão, valendo, O que é isso? Que luxo! Que luxo! Que luxo, pessoal! Que luxo! Aí, ó, o monte, que lhe dá pipa, não é, não é? Que luxo! Que luxo! Então tá bom, vamos lá, representando aqui o pesca fácil, Larissa Gandolfo, desse demônio do Neur, representando o, O assador, o assador, valendo então, olha aí o potinho, porta isca e porta chumbadas, com chumbadas dentro inclusive, olha só que maravilha, um casezinho para chumbadas, segura aí, segura aí, olha que maravilha, cabe LED dentro, cabe bastante medoso aqui dentro e com vedação para usar de noite, olha que maravilha aí gente, com cápsula, mais kitzinho aí de stopper, mais com o próprio bastão luminoso para botar dentro também, cartela de anzol tem aqui dentro, tem mais o que, vamos lá, escador, escador, tanto de corrupto quanto também aqui de camarão, dois lados do chumbado oficial também, régua, essa não tinha aparecido ainda, é de um metro nessa ideia, olha, que maravilha, tem também elastricô e porta elastricô, tem desembuchador, tem pipa, tem o nanopipe, tem o porta chicote e pernada e tem o kit de chumbada, que é de distância, quero ver alguma das duas, vou remessar essa distância aí com 125 gramas, tem um batonzinho aí, tem picanha, e a pergunta é, o que é um arranque cônico, se é uma linha mais grossa, se é uma linha mais fina ou se é uma linha que começa fina e vai engrossando, lembrando que eu posso perguntar, e valendo! preste atenção, arranque cônico, olha, é o que, é uma linha mais grossa, uma linha mais fina ou uma linha que começa fina e vai engrossando, não, é... não, não, eu posso... dá esse chute que eu vou desatar, óbvio, eu digo, A, B ou C, A, B ou C, passa, quer passar? eu não lia e começa fina e vai engrossando? aeeeeee! ó, valendo aqui, galera! O Alan, filho do Marco, chimbada oficial, família aqui, e tá valendo aqui ó, um boné lindo da MX Pesca, Trabuco, mais um casquilho, e mais linha aqui, monofilamento, duas cores uma roxa e uma rosinha aqui ó, linda, então vamos lá, vamos para a pergunta, mão nas costas aí, sem pular, fica com calma, pular, qual dos arremessos abaixo é o mais utilizado e mais seguro na pesca de praia, OTG, pêndulo, ou machadada, valendo, aê, 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 Atenção, senhora e senhores, vamos então para um prêmio generoso com direito a balde, deixa o bagulho oficial, com direito a, queijo de peixe, já vem com a sorte junto, já vem batizado, 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 aí ó, baldinho que pega peixe, vamos lá, boné da MX Pesca Trabuco, boné da chumbada oficial, tem porta, chicotes e pernadas, tem nanopipe da chumbada oficial, tem camisa da chumbada oficial, tem três linhas da MX Pesca monofilamentos, um dos 020, 018, 023, cores azul, rosa e laranja, tem pipa, desembuchadores, kit com três da chumbada oficial, elastricor e porta elastricor da chumbada oficial, para completar, anzol sode, sode, sode black da chumbada oficial, e black, olha que anzolzinho, ainda black, que anzolzinho rapaz, uau, e mais o adesivo, MX Pesca Trabuco, senhoras e senhores, vamos lá, lembrando apenas, apenas o valendo, por favor, vamos embaralhar aqui, vamos pegar uma bem difícil, vamos pegar uma bem difícil agora aqui, vamos lá, misturei bem, vamos ver qual que é, passei vergonha, vamos ver se é digna do nível dos competidores, o Viníci está concentrado, uau, essa é realmente difícil, Viníci bate com a esquerda que vai cair o pano na direita, vem para trás galera, por favor, e essa é realmente difícil, quantos quilômetros de litoral, possui o Brasil, aproximadamente, 7.500 quilômetros, 4.300 quilômetros, ou 12.000 quilômetros, e a resposta está valendo, 7.500 quilômetros, 7.500 quilômetros, obrigadinho, obrigada, obrigada, eu achei que era muito, obrigada, nossa senhora, que é isso, eu jamais sei aceitar, esse era o X também, cara, é isso, gente, agora eu enchi o balde aqui, agora eu enchi o balde, agora eu enchi o balde, ô Vinícius, a estrada da carreira não apertou a ponta e ae, tá, 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 tá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agradecer ao irmão que recebeu o convite, aceitou o convite de participar desse encontro maravilhoso. Se inscreva no canal. Agora vamos esperar aí o 2023. Vocês podem marcar a próxima cidade que a gente vai, tá? Com certeza. Gratidão, o grande Dernan aqui. Gratidão minha aí, tá bom? Encardo, Suzano, vocês. Especiais demais pra gente. Certo. É uma honra pra mim estar aqui curtindo esse ambiente maravilhoso, aprendendo muito cada vez mais com vocês aí. Quero aproveitar também o espaço e agradecer a cada um de vocês aí do canal Vídeo Mania. Que deu aquela força pro Dernan Moraes e hoje eu tô tendo a honra de estar aqui junto com vocês. Show, show. Mais uma vez, uma oportunidade aí e eu agradeço muito de coração aí a toda a galera. A gente que agradece. Tá bom? Valeu, Dernan. Gratidão mesmo. Gratidão a vocês aí. Deus abençoe, pessoal. Show. Valeu. E o Marcão, que é o grande responsável aí pelo evento aí. Sem o Marcão, nada ia acontecer aqui. A Cátia também. Foi gratidão. 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 É verdade. É verdade. Sem o Marcão aqui, nada disso tinha acontecido. Nada. Obrigado, cara. É, Marcão. Obrigado mesmo. Valeu. Show, cara. E a Cátia também. Parabéns aí. E a Cátia, a esposa, brigadão aí por aguentar a gente aí. Eu não agindo. Eu não agindo. Eu não agindo. Eu tenho que ir sempre. Show. E a esposa aqui do Felice Brown. Não, partilha do Marcão. Felice Nacional. Tem a esposa aqui também do Hermano, né? Show aí. Valeu demais. Brigadão aí por ter vindo. Amiga, pessoal. Melhor amigo da Rádio. Mas é. Show. Agora vem todo um traz aqui pra gente empinar o elemento. O terceiro elemento tá dormindo ainda, pessoal. É, é, é. O terceiro elemento tá dormindo. A gente teve um churrascão maravilhoso aqui. E aí, agora apareceu. Gratidão pra todo mundo. Convido a todos aí a se inscrever no canal do Derlan, do Vinícius ali e do Hermano e do Marcão, que tá ali também. E filmado oficial. Vou deixar o link aí na descrição de todos os canais aí. E deixa o like aqui no vídeo, galera. Deixa isso aí, é. Repenta no like, galera. Obrigado aí por ter acompanhado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.